Já mei demais no ocidente, só me falta um grande amor que me oriente. Já mei demais no ocidente, só me falta um grande amor que me oriente. Fui bem feliz em Paris, fiz Madrigal em Madri, vou para o Japão, sem ser japonês, vou pro canal de Suez. Tchau, tchau.